O Grupo Energiza, empresa responsável pela distribuição da energia elétrica em Rondônia, divulgou o relatório de ações de investimentos da companhia para 2022. Dentre esses investimentos, a empresa afirmou que irá continuar investindo em geração de energia limpa e benéfica ao meio ambiente. Um dos objetivos do grupo é desativar as 13 usinas térmicas de Rondônia até o fim do primeiro semestre de 2022. Ao todo, são 293 mil toneladas de carbono poupadas durante o ano, reduzindo impactos ambientais em todo o estado e no Brasil. Já desligamos nove usinas termoelétricas a diesel e esse ano, até o primeiro semestre de 2022, mais quatro, fortalizando três usinas que nós vamos desligar. Essas três usinas vão diminuir 293 mil toneladas de CO2, quer dizer, descarbonização mesmo, na atmosfera de Rondônia. Além disso, nós estamos com um programa de contratação de energia renovável, ou seja, a gente só compra energia verde, a gente só compra energia ou é de hidrelétrica, ou é de sol, ou é de vento, é isso que a gente compra, é de energia renovável. No fim de 2018, o grupo assumiu a concessão de distribuição de energia elétrica em Rondônia. De lá para cá, foram 25 subestações construídas, 15 ampliadas e 1,7 bilhão investido no estado. Desde que nós chegamos em 2018 até o final de 2021, nós investimos 1,7 bilhão de reais. E esse ano, em 2022, mais 742 milhões, totalizando 2,5 bilhões de reais investidos aqui na rede elétrica de Rondônia. Ao todo, a empresa de distribuição de energia elétrica atende 1,7 milhão de pessoas nos 52 municípios do estado. A meta da companhia é de que, em três anos, a distribuição de energia elétrica seja universalizada e toda a população tenha acesso à luz, direito básico de todos os cidadãos. Nosso plano é universalizar o estado de Rondônia até 2025. Até agora, nós já ligamos 9 mil famílias pelo programa Luz para Todos. Esse ano, nós vamos ligar mais 4.500, então nós vamos para 15 mil famílias ligadas pelo Luz para Todos. Além dos 900 clientes que a gente vai ligar esse ano ainda, no Mais Luz para a Amazônia, que é uma tecnologia que vai atender aquelas comunidades que não tem como chegar lá com rede elétrica, porque são áreas de proteção ambiental, você não pode desmatar. Então, a gente chega lá com uma geração fotovoltaica, energia solar, com baterias, e a pessoa vai ficar lá com, a família vai ficar com 24 horas de energia. Então, para essas comunidades mais isoladas, a gente também tem solução. A gente entende que até 2025 a gente consiga atender a toda essa população de ribeirinhos, indígenas, quilombolas, que estão em áreas também isoladas. A gente vai atender com energia elétrica até 2025.